Direção explosiva, é o filme da tela quente, desta segunda-feira, 25, imagem, divulgação, na tela quente, desta segunda-feira, dia 25 de março, você acompanha o filme, direção explosiva, 2018. Sinopse, um pai e marido amoroso é excomungado por um desconhecido e está prestes a perder sua vida, seu dinheiro e sua família. Título original, Steig Nishitaus, elenco, Hannah Ersprung, Emily Cush, Wotan Wilk Morin, Christiane Paul. Nacionalidade, Alemã, Gênero, Ação Você confere essa história na tela quente, logo após o Big Brother Brasil, a partir de 22 horas e 45 minutos, na Globo. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.